Foi. Então, como que a gente vai fazer o gráfico? Então, primeiro você faz o eixo Y, certo? Depois a gente vem aqui, faz o eixo X. Então, aqui no eixo X é também chamado de abcissa, certo? E o eixo Y, também chamado de ordenada e abcissa, muito bem. No eixo Y, a gente vai colocar a porcentagem. Então, vamos colocar aqui de 0 até 100%. Então, vou marcar aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, vou colocar aqui, ó, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Então, a gente vai colocar a unidade. Qual que é a unidade nossa? Porcentagem. Sempre os cartões. Então, de 0 a 100, eu quero saber do qual? Do nosso gênero. O gênero da sala. Eu fiz a conta aqui. Nós temos 15% do gênero masculino e 85% do gênero feminino. Então, eu venho aqui e vou escrever aqui. Feminino, certo? E masculino, certo? Muito bom. Quanto que deu de mulher? 85. Então, eu venho aqui e vou fazer a minha barra. 85 dá aqui. Eu jogo pra cá. 85 dá mais ou menos aqui. Eu jogo pra cá. E eu tenho aqui a minha barra do feminino. Agora, eu quero do masculino. Masculino deu 15. Coitados dos meninos. Estão perdidos. Daí... Ai, Deus do céu. Daí, aqui, a gente coloca o nosso gráfico feminino, certo? E masculino, o nosso gráfico de barra, certo? Com porcentagem. E aqui, a nossa variável gênero. Então, observando aqui o nosso gráfico, a gente já... Por aqui, a gente já vê que nós temos quantas vezes mais mulheres? Uma, duas, três, umas quatro vezes mais mulheres do que homens na nossa sala de situação. Só por essa observação. Por isso que é bom fazer gráfico. Agora, eu quero que vocês façam isso com o tipo sanguíneo. Levando em consideração que a frequência, certo? A frequência, em vez de ser porcentagem, você vai colocar a frequência do tipo sanguíneo aqui na nossa ordenada. Tá bom? E aí, eu vou fazer a frequência do tipo sanguíneo. E aí, eu vou fazer a chamada de água.